Bom, vim trazer algumas dicas para você que quer transformar, entre aspas, o seu smartphone Android em um óculos de realidade virtual para jogos. Ah, eu quero jogar jogos VR no meu celular, ter essa experiência. Você pode jogar sem o óculos, mas é claro, não vai ter experiência VR. Vai ser apenas isso aqui que vocês estão vendo, tá? Duas telas mostrando a mesma coisa. Para você ter essa experiência, você tem que ter um óculos. Ah, mas um óculos é caro, não sei o que. Não, tem um óculos de papelão que funciona muito bem, você vai comprar aí no mercado livre, sei lá, bem baratinho, nem lembro quando está, mas é coisa barata, tá? Ou você pode comprar um, aqueles de plástico que são melhores, lá na Gearbest, Banggood, você vai encontrar esse tipo de óculos. Mas eu acho que para ter uma experiência, assim, razoável, para ver como é essa tecnologia, ver se você realmente gostar, compra o de papelão para testar. Ah, eu gostei, achei sensacional. Aí você investe em um óculos mais caro, tá bom? Então, vou recomendar aqui dois games, na verdade eu ia recomendar três, só que um terceiro não funciona sem o óculos estar conectado ao celular, então não quero ter que conectar aqui para fazer o vídeo, não vai ter como, na verdade, então vou mostrar dois, tá? O primeiro é este aqui, são dois jogos aí de espaço, de naves, e assim vai. E o legal é que ele tem esse ícone aqui, tá vendo no meio, ó, que você deixa selecionado em algum lugar, e ele simplesmente funciona como se fosse um mouse, você deixa ele mirado em algum lugar, e após alguns segundos ele ativa a função. Olha que bacana, tá? Então aqui você já tem o game aberto, tá? Olha que legal. No caso, o objetivo desse game aqui é atacar naves, e você é uma nave. Basicamente é isso, e você tem uma experiência VR. Tá sem som aí, mas o jogo tem um som legal, bem interessante, e você vai controlando aqui a nave e atacando as demais naves. Esse seria o primeiro jogo. O segundo jogo é o VR X Racer, tá? Ele também é de nave, e funciona praticamente de dois jeitos, só que é um pouquinho diferente. Não é bem no espaço, você tá em meio a vários prédios, né, ou obstáculos, e você tem que desviar, né, e procurar não bater, que não foi o meu caso. E ganhar o máximo de pontos possível. Só que graças a isso aqui não é exatamente o jogo, né, mas sim a realidade virtual, a experiência que você tem ao jogar. E pra isso tem que ter o óculos. Beleza? Então é isso, eu espero que as dicas aqui desses games tenham sido úteis pra vocês. Eu vou deixar o link de cada um na descrição. Eu procurei trazer os games que tem a melhor avaliação na Play Store, tem vários outros games lá, só que normalmente são games meio bugados, que não tem uma boa nota, o pessoal não curte muito. Então eu resolvi trazer dois games que eu sei que são bons, que o pessoal curte, e provavelmente vocês vão gostar também. É isso, links na descrição. Fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo.